Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu Viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu Sai da toca, vem tanto tocar na bola Futebol é uma escola e o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bola Lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá Explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá Em cada comemoração Só faz gol de placa É a sensação Tatu bom de bola Ele é campeão Só faz gol de placa É a sensação Tatu bom de bola Ele é campeão Vai nessa, tatu! Sai da toca, vem tanto tocar na bola Futebol é uma escola e o mundo inteiro quer jogar Brasileiro de primeiro de janeiro Um moleque tão ligeiro, tão difícil de marcar Ele brinca na pelada, no bobinho, show de bola Lá no baba, arrebenta no rachão Balança pra lá, balança pra cá, explode o nosso coração Balança pra lá, balança pra cá, fica na comemoração Só faz gol de placa, é a sensação Tato bom de bola, ele é campeão Só faz gol de placa, é a sensação Tato bom de bola, ele é campeão Vai, vai pra galera, tá duro Na caneta, na balança, na chapéu, vai mulher Oh 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 Obrigado.